Olá, hoje é dia 7 de fevereiro de 2017, dia do gráfico. O Opinião Minas de hoje já começou. O Legislativo Mineiro promete em 2017 vai ter muito trabalho pela frente. 2017 é um ano de desafios que começou sob o signo da febre amarela, de polêmicas e de continuação da crise econômica. Como o Parlamento pode então interferir nestes campos e colaborar com a vida dos mineiros? O deputado Rogério Corrêa, que é primeiro secretário da Assembleia de Minas, conversa com a gente nesta terça-feira sobre estes e outros assuntos. Rogério, bem-vindo ao Opinião Minas, tudo bom? Bom dia, Raquel. Prazer estar aqui no Opinião Minas mais uma vez. Prazer é nosso. Rogério, primeira coisa que a gente pergunta, né? A gente, normalmente quando a gente fala parlamento, Assembleia Legislativa, crise financeira, as pessoas estão muito preocupadas em... a gente tá pagando muito impostos, impostos às vezes são reajustados, a gente não vê esse serviço sendo revestido pra gente. A Assembleia, os deputados acabam aprovando poucos projetos. O que a gente pode falar pra essas pessoas? Se a Assembleia está se movimentando sim e a questão dos projetos às vezes nem é a coisa mais importante a se resolver? Olha, eu estou assumindo agora a primeira secretaria junto com a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa e nós reelegemos o presidente Adal Clever Lopes. Uma meta nossa agora é ampliar a participação popular na Assembleia. Não que ela seja pequena, mas isso é o fundamento da Assembleia. A gente quer que as pessoas entendam o que é a Assembleia Legislativa, qual o papel dos deputados e também pressionem pra que a Assembleia funcione a partir das indicações sociais. A gente tem a Comissão de Participação Popular, a gente tem notado um esforço grande da Assembleia, investimento até comunicação mesmo, as propagandas, essa questão da conversa com o cidadão cada vez mais clara. Isso é muito importante. Vamos ampliar inclusive espaço, viu? Já estamos em execução de um novo espaço maior pra receber as pessoas. As Assembleia Legislativa hoje faltam um plenário, que não seja o plenário dos deputados, mas um plenário maior, maior histórico. Que tenham galerias maiores, né? Então estamos trabalhando pra isso. Que ótimo. Então isso vai ampliar essa participação popular. A ideia é exatamente isso que você colocou, que a gente possa oferecer cada vez um serviço melhor ao nosso povo. Com certeza. Existem leis que nós temos prioridade agora pra esse semestre, claro. Claro, claro. A gente tem o primeiro semestre cheio, né? O primeiro semestre cheio. E uma delas, nós vimos aí nas notícias agora no jornal. Não, as notícias já rendem uma pauta pra uns três programas pra gente conversar, né? Mas um projeto de lei, aliás, três projetos de leis, dizem respeito à questão das barragens de rejeito. É verdade. Você teve à frente, inclusive, o seu trabalho em 2016 foi muito importante nesse sentido na Comissão das Barragens. Comissão das Barragens. Então, ele trouxe um fruto que precisa virar lei em 2017, né? É, inclusive, aqui eu trouxe um exemplar pra você, depois quem quiser também, pode ir até a Assembleia Legislativa, que nós passamos o relatório. Esse é o relatório completo das barragens. Nós propusemos aqui três projetos de lei. Um deles é muito importante ser aprovado agora. Ele vai impedir que esse tipo de barragem exista em Minas Gerais. Então, barragem que será feita em Minas Gerais não poderá mais ser próxima a localidades, comunidades... Como era na Bento Rodrigues. Exato. E nem próximo de mananciais de água. E não vai poder ser desse tipo de barragem que foi feita. Você aproveita o rejeito pra fazer a contenção. Não entendi. Essa barragem é frágil, ela se rompe. Então, o que tá colocado ali é... E a chuva voltou, né, Rogério? Voltou e eles não fizeram a limpeza completa. Eles fizeram um dique, que é provisório, o ICS-4, que ele vai conter a lama que vem ainda da barragem de fundão e vai ficar depositado nesse dique. Como se fosse um reservatório pra essa lama. Então, essa preocupação do Ibama também te preocupa, né? Porque a partir desse dique, continua ao longo do rio, em 115 quilômetros, a lama com o minério na beirada do rio. Então, choveu, ele volta pro leito do rio e tudo aquilo que tá na beirada. Então, enquanto não limpar as margens do rio dessa lama, nós não teremos a contenção da lama. Isso continua indo pros rios, poluindo, etc. Essa limpeza tem que ser exigida da Samarco e da Vale do Rio Doce. Antes de passar pra outros assuntos, quando a gente fala do relatório, vocês tiveram, inclusive, assim, brigando por questões que muita gente falou assim, poxa, mas já passou um ano, tão pouca coisa mudou. Como é que a Assembleia e o trabalho dessa comissão também foi de exigir que as coisas mudassem, que esses erros fossem corrigidos? Ah, nós julgamos duro com eles pra que pudessem, de fato, reconstruir Bento Rodrigues, isso tá em fase agora, Barra Longa também, que quando eu fui lá era um verdadeiro caos de máquinas, etc. Hoje, nós só precisamos voltar lá, mas já foi praticamente reconstruído em Barra Longa, mas ainda existem muitos problemas, em especial relativo à questão ambiental. Do ponto de vista social e das pessoas também. Ainda não terminou tudo, tem muita obra atrasada, mas nós estamos de olho. E a aprovação desses projetos de lei são fundamentais, se a gente pede até a nossa população que não esqueça de Mariana... Que continue ativo, né, cobrando, a gente precisa disso. A Assembleia precisa aprovar esse projeto. Você acredita que a gente começa o ano legislativo com quatro vetos do governador, que são as pautas que a gente fala assim, que são prioritárias, nada funciona antes dessas questões. Mas a sua previsão, assim, você já acredita que em março a gente tem aprovação dessas leis? Ah, eu creio que sim, nós estamos formando as comissões na Assembleia, de dois em dois anos, a gente tem que reformular as comissões. É verdade. Então os deputados escolhem novamente. A oposição é oxigenada, né? A oxigenada. E a partir daí, nós vamos votar os vetos. Eu creio que esses vetos não devem demorar muito. Entendi. Em geral, a oposição costuma fazer uma obstrução do procedimento. Que é natural, né? Que é natural mesmo da oposição. Sim. Mas nós vamos ter projetos importantes como esse. Provavelmente o governador deve mandar o reajuste do piso da educação, nós estamos na expectativa disso, que é aquele reajuste anual de janeiro. Aliás, Minas Gerais foi o único estado que cumpriu isso, ganhou a documentação de parabéns no ano passado. E a gente espera que seja cumprida. É uma promessa que realmente os professores sintam que em Minas estão satisfeitos, a gente pode dizer isso. Eu acho que melhorou bastante. Satisfeito em si não, porque a educação precisa de cada vez mais verbo, mais prioridade. E nós temos uma preocupação nacional, porque o governo arruma aqui, mas atrapalham lá, né? É, a gente falou isso essa semana. Congelar por 20 anos, como os deputados federais, senadores, o governo Temer fez, congelar por 20 anos verbo de educação e saúde, nos deixa preocupados e ainda vem a questão da aposentadoria dos professores. Não, com certeza. Eles estão ameaçando retirar, mas aqui em Minas tem isso. Isso me faz até pensar assim, como é que está essa sintonia entre Estado e Governo Federal aí, no que tange várias questões, saúde, educação, finanças, assim, porque às vezes a gente vê essas dificuldades, porque está na lei federal, né? A gente tem que obedecer, mas às vezes não está muito de acordo com a realidade do nosso Estado e acaba atrapalhando tudo, ao invés de ajudar, né? Como é que estão as discussões assim, Estado e Federação? Olha, o governo federal, o governo do Estado cobra do governo federal hoje um acerto de contas. Diz respeito àquela questão da lei Candir, que foi da época do governo Fernando Henrique, onde o minério vai para fora, mas o recurso não ficou em Minas. A riqueza não fica para a gente. E teria que ficar. Isso dá uma dívida em torno de 135 bilhões do governo federal com Minas. 135 bilhões. Nós estamos querendo fazer esse acerto de contas. Ou seja, se for feito acerto de contas, Minas Gerais, de devedor, passa a ser credor. Isso daria a Minas um fôlego enorme. Até porque muitos servidores ficam assim, preocupados em saber quando que a gente vai resolver essa questão da crise. Porque a gente sabe que há ainda o escalonamento dos salários e eu acredito que esses servidores estão se perguntando também, mas e aí? Quando é que a gente vai conseguir vencer essa crise aqui no Estado? A gente tem caminhado em que sentido? Em que pé que a gente está? Você acha que 2017, lá para dezembro, a gente respira aliviado? É, o que nós estamos trabalhando para fazer. O governo tem trabalhado nisso. Fez contenção de despesas sem que isso implicasse em... Corte de serviços também, né? Corte de serviços e corte nos servidores. Claro. Então a gente teve essa preocupação. Estamos vendo a crise do Rio e Rio Grande do Sul, agora Espírito Santo. Minas não vai chegar a isso. A gente quer tranquilizar a população. Não chega a isso. Então o que nós fizemos em relação aos servidores foi manter o salário que está no mesmo mês e que tem um escalonamento. A ideia é, assim que possível, terminar o escalonamento, mas garantimos aos servidores públicos que não haverá atraso de salário. Porque o salário de verdade, ele não deixa de ser pago. É não há atraso. É tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que eles ficaram mais de cinco meses sem receber. Não há atraso. Não. Mas há o escalonamento. Há o escalonamento. O Rogério, você tocou numa questão... Isso, assim que for possível, será feito agora. Será regularizado, vamos dizer, na hora. Três setores tiveram reajustes maiores nesse período. Que foram? A segurança pública e a educação. Nesse sentido, então, é quando as pessoas... Que está todo mundo apavorado com as manchetes em relação ao estado do Espírito Santo. Caos. Que virou. Estamos em vez de uma guerra civil. Então, quando a gente pergunta assim, Rogério, governador Pimentel, deputado, alguma coisa parecida pode acontecer aqui no estado de Minas Gerais? Ah, não. Não há motivo para isso. No caso, por exemplo, da segurança pública, os reajustes foram todos eles cumpridos. Foram reajustes que deram um aumento ao servidor da Polícia Militar, um aumento justo, mas um aumento grande. Sim. Ele foi escalonado desde o governo passado até agora no governo Pimentel. A maioria, inclusive, foi pago pelo Pimentel. A Anastasia fez gracinha com o chapéu dos outros, mas nós pagamos. Então, o reajuste foi dado à Polícia Militar. No caso do magistério, o PSDB deixou a educação em frangários. É, foi uma relação muito tumultuada, essa relação dos professores. Nós estamos buscando consertar problemas, estamos com problema agora de designação, mas o governo tem cumprido o acordo que fez e a ideia é que isso permaneça. Então, esses dois setores têm tido por parte do governo um cuidado especial e nós estamos discutindo também o setor da saúde. Então, esses três setores, que são fundamentais e são obrigação do Estado, nós estamos cumprindo apesar da crise econômica que prevalece nacionalmente. É verdade. A crise é grande, a crise econômica é real. Nós herdamos o Estado com 7 bilhões de dívidas, conseguimos diminuir isso agora, está em torno de 5, mas ainda há um déficit orçamentário. É bastante, é verdade. Nós estamos trabalhando para equilibrar o Estado de Minas Gerais. Agora, queremos tranquilizar nesse sentido, não há motivo em Minas para alarde. Para ninguém ficar em pânico, acreditando que algo parecido, como no Rio de Janeiro e com o caso da saúde, do não pagamento, ou dessa questão da falta de profissionais, da segurança nas ruas, podemos tirar isso de letras, não vai acontecer. Bom, é o que a gente espera. Rogério, mas a gente também começou um ano difícil em relação à febre amarela. Essa questão da saúde também preocupa, mas a gente sabe também que não basta o investimento, a população também tem que ajudar. Mas como é que o governo do Estado, a Assembleia estão atentas a essa questão da febre amarela, que agora sim, já não bastava a dengue, vem a febre amarela? Olha, o governo agiu rápido, assim que detectou os casos, o governo tomou uma série de medidas, especialmente na zona da mata, o próprio governador Pimentel esteve lá. Então foi exatamente para que isso não expandisse para a zona urbana. Então isso ficou restrito à zona rural em algumas regiões. O governo federal demorou a agir, mas agora também está colocando vacinas. Aliás, faço um parênteses, o senador S. Neves, 40 dias depois da febre amarela, foi solicitar ao ministro que ajudasse em Minas. É porque aconteceu um caso no Rio de Janeiro, então acho que ele viu um caso de dengue no Rio e pediu para ajudar a Minas. Mas foi 40 dias depois. Então o governo já tinha agido. Tem muito um estudo que está dizendo que pode ter a ver com a questão da lama da Samar. É verdade, a gente recebeu esse estudo mesmo, inclusive foi numa das manchetes da semana passada. É possível, o estudo está sendo realizado, mas com a lama você teve uma mortandade de peixe, de sapos, isso aumentou os mosquitos, pode ter a ver. Ele começou exatamente no leste. Então é mais uma dívida da Samarco, da Vale, das mineradoras com o povo de Minas no Brasil. Essa dívida está difícil. Rogério, vamos fazer um intervalozinho? Mas já já tem mais coisas para te perguntar. A gente vai para um rápido intervalo então e a gente já volta já. E aí A gente vai para um rápido intervalo então e a gente vai para um rápido intervalo. Você conhece o plano de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha. Ele vai orientar as políticas públicas nos próximos anos da região. Você, morador do Vale, pode fazer a diferença. Saiba mais no site valeparticipar.org.br O que você acha da reforma da Previdência Social? Precisamos realmente de uma reforma? Eu acho que ela é necessária, porque num país que está envelhecendo, ele tem que rever sempre o seu sistema de previdência. Só que quando nós colocamos esse assunto na mesa, são sempre os mesmos que são sacrificados. Até 70% dos que recebem benefício da Previdência Social, eles recebem até dois salários mínimos. E enquanto você tem pessoas que ainda acumulam aposentadorias, quer dizer, você ainda tem uma série de distorções que elas nunca foram mexidas. É um espaço público que todo mundo pode vir, né? Vem, vem mãe, criançada, vem tudo. Todo espécie de gente, né? Onde todo mundo pode entrar, mas tem que respeitar o espaço também, né? É público, mas contém suas regras. A importância de ocupar o espaço público é mais uma questão de contemplação e identificação com o espaço, né? A importância de ocupar é essa. Eu pertenço a esse local, eu quero me divertir nesse local, eu quero estar num espaço que ele é meu e de todos por direito. Olá, nesta nova temporada, o programa Extra Classe apresenta também algumas histórias de pessoas que lutam para transformar a realidade. Trajetórias que nos inspiram nos dias atuais. Não perca, o Extra Classe vai ao ar nesta terça-feira, a uma e meia da tarde. E eu espero você. Estamos de volta, o nosso bate-papo hoje é com o deputado Rogério Corrêa, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado. E a gente fala sobre desafios, sobre as metas, as realizações da Assembleia de Minas, do governo do Estado e repercute também os principais fatos da semana. Um deles, Rogério, me preocupou muito. Nós vivemos aqui, eu recebi já vários psicanalistas e psicólogos falando da questão dos discursos de ódio. Infelizmente, a gente teve o falecimento da dona Marisa, né, ex-primeira-dama do Brasil. E a gente viu novamente aquilo acontecer, aquilo surgir, aquele discurso de ódio nas redes sociais. É uma coisa lamentável, né? Ah, é lamentável. Falar nisso, nós estivemos lá, levando solidariedade ao presidente Lula, uma equipe daqui de Minas. Eu fui junto com o presidente Adal Clever, fomos também deputado Ulisses Gomes, Durval Ângelo e prestamos solidariedade ao presidente. Ele foi junto com a gente, a presidenta da CUT, a presidenta do PT. O presidente Lula está bem, estava muito triste, mas está firme. Aquele jeito dele, abraçando o povo que foi lá, né, levar solidariedade a ele. Mas é claro, é lamentável que as pessoas, num momento de dor, possam fazer algo desse tipo. Eu tinha visto isso aqui em Minas, na época eu fiquei assustado de ver. Quando foi do velório do ex-presidente da Petrobras, que é mineiro, o velório foi aqui. Sim, sim, é verdade. E tinham lá grupos vinculados a esse tal de MBL, patriotas, que estavam protestando no velório. Eu achei que aquilo era um fato isolado, separado, de pessoas com até problema de sanidade mental, eu acho, né, porque não é possível um negócio desse. Agora vem essa política de ódio na internet em relação a isso. É lamentável, sim. É um movimento que eu digo meio fascistoide, que tem tido repercussão no mundo, né? E, Rogério, eu acredito na democracia acima de qualquer coisa. E acredito que as pessoas têm também o direito de se expressar, acredito que os nossos telespectadores também. Mas será que, às vezes, esse discurso de ódio e toda essa força utilizada para ser tão, às vezes, mesquinho, assim, não poderia ser usado ou revertido para ajudar o país, ajudar o Estado, a sua comunidade? É o que eu fico pensando, assim, eu acredito que também deixa a gente refletindo, né? Claro, o sentimento que essas pessoas têm é o sentimento antidemocrático. Então, apenas eles têm razão, os outros não têm, então daí vem o ódio. Só o pensamento deles pode ser o pensamento vigente. Foi assim na Alemanha de Hitler, né? Os judeus foram perseguidos, os socialistas, muita gente foi morta, massacrada, tudo em nome de um regime e de uma maioria. Isso foi o regime fascista. Hoje, essas pessoas têm um pouco esse sentimento. Agora, isso é alimentado, né? Muitas vezes é alimentado. Infelizmente, né? Sei lá, por opiniões que vêm incluídos do parlamento. Esse Bolsonaro, por exemplo, é um escroto, né? O que ele faz dentro do parlamento brasileiro e demonstra para fora, ele vai cultuando esse ódio. Mas a gente nota que essas pessoas têm seguidores e acabam, assim, com um carimbo de que estão sendo representadas mesmo. Isso é alguma coisa que te incomoda no sentido que possa arranhar a democracia? Derrubar, colocá-la em perigo? Pode sim, claro que sim. Eu acho que ainda é um setor minoritário. Esperamos que cada vez seja menor. Mas ele é crescente, né? Esse Bolsonaro tem aí, sei lá, 8, 10% a favor dele na opinião pública. É preocupante. Na Alemanha nazista, o Hitler chegou a ter maioria na sociedade. Na Europa, as opiniões direitistas que rejeitam outros povos a adentrar a Europa e tem com eles preconceito, tem crescido também. Nos Estados Unidos, a eleição deste presidente agora é preocupante, porque já está também com rejeição aos latino-americanos. Então, essas pessoas são brasileiras, são, inclusive, contraditórios, porque são brasileiros, estão vendo que na Europa, as elites europeias e nos Estados Unidos rejeitam, inclusive, o povo brasileiro, o povo latino-americano, o povo africano, e eles aqui fazem rejeição aos mais pobres também, que no fundo é isso. Então, este preconceito é que leva a esse tipo de sentimento. Isso chama-se preconceito, isso é muito ruim. Preconceitam homossexuais, já foi as mulheres, já foi por diante, as minorias. Que estavam, inclusive, em, né, assim, num desenvolvimento de conquistas, né, e a gente fica um pouco abalada quando a gente vê essas questões acontecendo, né, será que essas conquistas vão todas por água abaixo? Negros, pobres, pessoas carentes, mulheres, idosos, homossexuais, meio complicado, causa-se uma incerteza. E vem da crise do capitalismo, viu, do ponto de vista econômico também é isso. O capitalismo entra em crise, então, vamos dizer, diminui a oferta de bens que a humanidade produz e cada um quer, do seu ponto de vista, egoisticamente, que aquilo fique pra ele. Então, o capitalismo cultua isso e não cultua a solidariedade. Então, este individualismo leva também a esse tipo de disputa e de posterior preconceito com os outros e com outro tipo de pessoas. Mas a gente tá num país capitalista, o Estado também, a gente sempre fala da questão de desenvolvimento econômico, agrário, enfim. Aqui, vamos olhar pra Minas Gerais, na sua opinião, o que que vai tirar a gente desse atoleiro, vamos dizer assim, que tá todo o país, assim, o que que vai ser o primeiro passo? A gente pode apostar aí na nossa agricultura, a gente pode apostar aí na nossa criatividade mineira, o que que vai ser a nossa, assim, a nossa, a nossa salvação? Bem, Minas depende também do que é feito nacionalmente. É verdade. É difícil você separar, mas tem coisas que podem minimizar e nós estamos olhando. Do ponto de vista nacional, a política econômica tem que ser mudada. Essa política econômica recessiva levará ao desemprego e a retirada de direitos dos trabalhadores... A gente tá com um índice de desemprego que ainda preocupa o Rogério. E quando você retira os direitos dos trabalhadores, você impossibilita que as pessoas tenham também recursos pra fazer a economia girar. Então isso leva à recessão. O segredo do governo Lula foi exatamente esse. Como dividiu renda, as pessoas passaram a ter renda... Consumir mais, você é recada mais. E girar a economia. Então os pequenos comerciantes, todos ganharam nesse período. Mesmo com a crise internacional. Agora, nós trouxemos a crise internacional, o capadrinha, dentro com esse modelo. Então com isso você faz a recessão, o método de desemprego, é daí uma... Essa corrente negativa. Pois é, mas alguns jornalistas criticam muito a nossa presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, pela política econômica adotada. Isso é verdade? É uma crítica que é pertinente? Houve alguns erros mesmo? Eu acho que o erro da Dilma foi principalmente no primeiro ano do governo, onde ela assumiu, junto com o Levi, esse tipo de política. A Levi ia ter mantido a política de desenvolvimento, etc. A pressão vem de fora, vem do capital financeiro, vem dos banqueiros. A Dilma chegou num determinado ponto a diminuir bem a taxa de juros. Aquilo também fez a economia girar. Nós garantimos que a crise econômica mundial não chegasse aqui. Agora a pressão foi muito grande. E hoje se adota de forma absoluta a pressão do mercado internacional. Então traz para o Brasil a recessão e o país passa a ser novamente um país apenas de produção de commodities, para exportação barata para o exterior, de minério, de produtos agrícolas, preços muito baratos. E ao mesmo tempo é um país de especulação financeira. Então o Brasil, larga de ser o que estava sendo construído no governo do presidente Lula, a sétima economia do mundo, em crescimento, chega a ser a quinta economia do mundo. Isso está caindo. Isso piora a vida dos mais pobres e depois vai piorar a classe média, que às vezes tem preconceitos, etc., mas que ela saiba também. Esse problema vai estar chegando também na classe média de maneira mais avalumada. Então é uma questão cultural e política que vai tirar a gente dessa questão? Especialmente política econômica. Agora, o que aqui em Minas nós temos feito? O governo Fernando Pimentel, nós vimos o seguinte, Minas Gerais há muito tempo, o governo tucano foi todo assim, a economia dependia das exportações de commodities, especialmente de café e minério. A gente teve um meio ano de minério aí e de lascar. De lascar, também de café, tem aquele ciclo, olha, tá bom, olha, tá bom. É verdade. Enquanto nós dependemos só disso, Minas Gerais também fica na dependência da crise externa. Então você tem que fazer regionalmente desenvolvimento. Esses fóruns regionais criados no governo, eles visam discutir em cada região o que ali faz para retomar o desenvolvimento. Esses fóruns são muito interessantes. A Rede Minas, inclusive, acompanhou muito isso, porque cada região de Minas Gerais tem uma particularidade. que serve para o sul, não serve para o Rio Doce, por exemplo. Zona da Mata, uma região montanhosa, ali o forte é a agricultura familiar. Você tem que fazer com que a agricultura familiar, ela seja valorizada. É diferente de uma região plana, onde o agronegócio prevalece, como o noroeste de Minas. Como a gente tem a seca no norte, né, que incomoda o pessoal, aquilo ali é a maior urgência, né, enquanto chove bastante. Ali é água ali, noroeste, Jectiônia. O sul já é uma região que você pode industrializar mais. Então, você tem que ver também, do ponto de vista regional, o que você faz para que esse desenvolvimento econômico exista ali. E isso está acontecendo? Isso está acontecendo. É claro que isso é um processo mais lento, né? Claro. E com a crise nacional, muitas vezes abafa o que você vem fazendo. Mas é o que nós estamos buscando fazer. Eu acho que é o correto. Agora, o Brasil tem que mudar essa política econômica. Infelizmente, o golpe anda a passos largos, né? Agora, estamos vendo o Temer indicar para ministro do STF, uma pessoa extremamente truculenta, que vai levar, incluir, esses preconceitos lá para dentro. Como foi secretário de Segurança de São Paulo, mandou espancar professores, tem esse tipo de política. E ele está lá também para blindar o procedimento da Lava Jato. Diz que é o Aécio Neves que vai escolher o ministro da Justiça. Ele que está sendo denunciado. Aliás, hoje, na Folha, no estado de São Paulo, tem outra denúncia contra ele, das falcatruzes da administrativa. Essa blindagem para que o golpe permaneça no Brasil é também preocupante. Porque leva em si a continuidade dessa política econômica antipopular. Bom, deputado, eu espero que você possa vir aqui mais vezes, trazer mais notícias positivas para o estado de Minas Gerais. Agradeço muito por tirar nossas dúvidas, por estar sempre acessível para a gente. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço, meu parabéns. Bom, e só aproveitando, no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa, qualquer pessoa pode recolher como um exemplar do relatório final de Mariana. E, claro, continuar, né? Ajudando a gente a não esquecer que foi essa tragédia. A gente precisa manter essa chama viva para que isso nunca mais se repita, né, Rogério? Bom, e a gente está com um concurso cultural para quem deseja conquistar o livro Meu Pai Cria Pinguins, que fala da temática sobre exclusão, sobre bullying. Quem enviar a melhor frase, você já sabe, sobre o tema, vai levar ao exemplar. A gente se vê, então, no próximo programa. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri